Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Não é só que as fãs mais ensamada. Então, vamos lá no final do o que as fãs e as fãs mais do que a mensagem que os brilhamos. Não é só que as fãs sãs de Deus abençãos no seu próprio. Não foi só que como o coração, nem se fã em torno de Deus abençãos! Não foi só que as fãs e que nos personages de Deus abençãos no seu próprio. Não foi só que for que a mensagem de Deus abençãos. Não foi só que o salvemos. Não foi só que ele acolhe os que você ativeu. Como você pode dizer que há muitos pessoas serão mais 되면 para o resto da nossa vida. Tem a qual está a gente! Tem a qual está o fim! Tem a qual está a rastecida! Tem a qual está a gente! Tem a qual está a gente que faz a gente! Tem a qual está a gente que vê. Tem que dizer com quem tem a gente que faz a gente que vê! Temos a que ver essa gente! 甚麼 a palavra vocês do quem seus apoi serão Godписa pra ele presidente Ismail Ismail que as mes cour connotes às vezes nós nem sempre nosners saber são Amém. Eu sou Deus te esqueça. Deus te esqueça. Temos que se alimentar as pessoas. Você pode deixar a segurança. Você pode ficar com você. Você pode ficar com você. Vamos ver o que você quer. Respecite-se. Vamos começar a fazer isso aí. Vamos lá. O que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer. Você quer dizer que você quer dizer. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 E... 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 E...